Por séculos, os Guardiões mantiveram a paz entre os reinos. Será que os Guardiões moram mesmo lá? Só podem. Mas quando surge um novo mal... Temos que achar os Guardiões. Só eles podem nos salvar. Uma jovem coruja... Me segue, véi! Vai se erguer para salvar a todos nós. Sorry, nós temos que fazer! A Lenda dos Guardiões, em 2D e 3D. 8 de outubro nos cinemas. 8 de outubro nos cinemas.